Trívia, adivinha a palavra. Dica número 1. Diversidade de animais. Dica número 2. Seres vivos com características distintas. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like para não perder nossos jogos de trívia e curiosidades. Terceira dica. Diversidade e complexidade dos seres vivos que habitam em nosso planeta. Você adivinhou a palavra? Se não você pode ver a resposta nos comentários. Muito obrigada por ver este vídeo e até a próxima!